Gravando, gravando. Gravando, gravando. Cadê aqui o link para eu testar o áudio? Está no áudio. Beleza, está aqui funcionando. Então, terminei a história principal do jogo, mas falta dois Remraim desse boss. Tem um que é fácil, que é bem aqui, aí o outro é aqui para baixo, aí tem uma dungeon para fazer. Vou fazer isso aqui porque eu estou no horário de almoço no trabalho, então acho que isso aqui é mais fácil. Eu acho que é só chegar lá e enfrentar o boss, mas eu não acho que é uma dungeon aqui. Aqui aperto o botãozinho, vai lá. Ah, descobri também uma coisa boba, que agora já, tanto faz, já derrotei o boss mais difícil do negócio, mas tem uma coisa que eu poderia estar usando que aumentava em 15% a minha resistência a tudo. Cara, isso ia ser uma mão na roda. Eu já estou bem destacado de defesa de tudo, mas aquilo lá ia ajudar ainda mais. Vamos lá. Esse aqui, é, é só chegar ali na frente, apitar o negócio, e vai ser o boss. Olha, é, 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 tem uma, um invasion aqui. A irmã daquela... A irmã da mina, bem, bem simplesinho. Ó, tá vindo agora. Ok. Ah, vale demais. Tem o claw. É, tem como ir lá e conversar com a... Com a mina de preto lá, mas acho que não precisa. Entrou esse boss, vou usar aqui. Tirar essas coisas daqui, temos um mímico pronto. Vou tentar ser um mímico primeiro. Ver como funciona. Opa! Tirar esse aqui. Um ultimate click durante a boss fight. Vou renovar isso aqui. Eu não sei se eu já começo... Eu não sei se sobra isso aqui e a boss fight já começa, ou se... Tem que fazer alguma coisa antes, ou se eu tenho espaço para me buffar. Ela tem espaço para me buffar, então... Inclusive acho que é ali na frente o boss. A boss, sei lá. Então vamos. Olha aí. Eu estava olhando para os meus buffs. Correta. Ah, eu queria ter corrido. Ah, eu preciso me curar. Nossa, provavelmente eu não tenho tempo de rolar ali. Ah, sério que... Target podia ser no... No corpo... no meio do corpo dela. Ah, ela pula duas... três vezes. Beleza! Opa Ai, nossa, não deu o tempo de rolar Ai, eu tentei pular ao invés de pular Ai, não vi minha vida Preciso me distrair Eu tô tankando tanto com a buildzinha ali Stake of America Acho que dá pra fazer sem mímico sim Tentar mais um pouquinho Ah, é sério que eu volto aqui em cima? Que preguiça Vamos lá Ai Mesma coisa do outro boss Tem que esperar pra... Oh, caralho Ai, rolei pra fora Pior que já tinha... Ok Ah, beleza Tinha um espaço ali no meio Ah, sério que tem três, quatro, um... Os dois... É isso... Ai, não deu o terceiro Rapaz, você machucou, hein E aí Eu... Eu... E aí, deixa eu curar, por favor. Ai, caralho, achei que fosse WTF. Ah, é sério, por favor. E aí, GG, até outra phase? Não, ok, achei que ia ter outra phase aí, aí ó, senso 1, tranquilo. Acho que eu tava jogando a delícia um pouco sem paciência também, que eu tava rushando tanto que não queria ficar muito tempo preso nos bosses. Ah, tem um bagulhete ali. Ah, eu também não sabia do negócio que tava... Ah, segunda tentativa, né? Foi bem tranquilo. Esse boss. Ah, level up aqui. Tava colocando Endurance, né? Deixa eu ver aqui o que a arma do boss faz. Tirando o final boss, acho que os outros tavam pra fazer de boas com... Cleanstone Staff. Um Staff que tem fé junto com coisa e tem arma que precisa de inteligência. Não, é... meio que triste, né? Os dois. Deixa eu ver se aqui, por enquanto. Ah, tem algum... Não, acho que vai ter nenhuma armadura. Não. Ah, beleza. Então... Falta tão pouquinho pra opar. Cadê? Level up. Peraí, deixa eu pegar um nível. Falta tão pouco que... Não quero ficar andando com... Com nível a menos não. Opa, não aqui. Preciso de 314, né? 314 mil. Acho que umas 12 waves aqui já. 313 mil. As duas waves. Vamos aqui. Enquanto eu to formando o... Ah... Cara, eu to... Gostei muito da DLC. Tá bem bacana. E o mais importante, gostei bastante da build que eu fiz. E me diverti bastante com ela. Aí, deu. Certinho. Duas waves. Tá. Ah... Level up. Endurance. É. Foi tão rápido o boss que eu acho que dá pra... Ah... É. Eu acho que dá pra eu explorar... A outra coisa. Inclusive. Ah... Vou usar um Veniark aqui. Tô com um negócio aqui pra explorar. É. Ah... É... Eu ia fazer mais alguma coisa. O equipamento tá certo. Ah... Saca. Colocar... As coisas de volta aqui. Eu acho que vai ser rápido, né? Mas... A balinha... E o Market Shackle. É... Vamos lá. É... Foda que aqui embaixo... Vai ter que... Não demora muito pra chegar, mas tem que andar um pouquinho. Ah... Eu tenho uma reunião... Uma e meia. Então eu acho que eu vou só... Chegar no boss. Talvez parar esse episódio. Quanto tempo deu de episódio? É... Doze minutos. Demorei... Foi super rápido. Matar aquele boss. É... Ah... Puta. Pera aí. Lembrei que eu tava esquecendo. É... Tem que terminar a quest, né? Dos amiguinhos. Então... Chegar aqui. O cara vai ficar bravo ali que eu... Que eu matei o... A mãe dos fingers. Ah... Cadê? Do Crimson. Tá lá pra cima. Então... Nossa, que escuro tá aqui. Ah... Ele vai me invadir aqui, se eu não me engano. Não sei se é... Ele e a... A amiga dele vai me invadir aqui também. Cadê? Estão aqui? Quer fazer alguma coisa? Cadê? Eu achei que era só vir aqui. Ah... Se não for eu volto pra lá e... Será que eu fiz merda na Quest? Que é possível? Tá. Lavar o buffzinho aqui. Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Ah... Só falta ter que... Ter que conversar com a Mina... Ser mandatório. Aqui. O que você fez? Você já matou o Count Ymir, mais irreparável. Tanto que eu gostei desse vídeo. E eu devo acertar ao Concerto do Count. Meu querida Estar. Uma boa mãe. Você é minha. Minha Estar. Minha Estar. Minha Estar. Minha Estrela. Minha Estrela. Olha aqui. Com os meus dedos... Eu serão a verdadeira Mãe. E eu serão a única Mãe. Ah! É um Boss. Eles estão escondidos, então se você gostar de topar. Me pedirem fazer ir mesmo... Eu quero tirar as mãos online... Porque eles eram facilmente mais simples... Para mim... Eu quero dar uma falta de louco... Vou pegar a armadura dele, um staff e o Balbearing para comprar magia. Maravilha, agora acabou. Passar aqui. Agora posso voltar para lá, fazer aqui. Vou vir aqui. Nossa exploração. Deixa eu ver aqui, olha só, eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso atrasar. Mas dá tempo de chegar aqui. Tá pra cá, meu irmão. Tinha aquele buracão lá que eu tinha achado no outro episódio. Aí tem um lugar lá que tá pra PC. E agora eu já trollei, né, porque eu já terminei o jogo, mas... Era lá embaixo que ficava um dos ajudantes da Leda. Um dos NPCs. E... Como fala? Aí você ia lá, eles encontravam o ajudante, conversava e tal. Ah, uma coisa que era legal de história também é que lá dentro você encontrava o Scent Trina. Que era a versão feminina da... É do... Versão mulher do... Que é o equivalente da... Que é o equivalente da Marika Jorhadagon. Que é... Que é o que ela. Também. Aí eu... Eu não sei direito, né, porque... História do Sponsoft já é confusa. Mas o... Scent Trina... Nikla se desfez. Scent Trina tirou. É... Tá. O que é interessante é que eu não achei a primeira vez que eu vim aqui. Onde... Ah, do outro lado. Aí, ó. Meu Deus, eu não sei como eu não vi isso a primeira vez que eu vim aqui. Que tristeza. É... Eu não sou tipo, ah, nossa, eu vou explorar 100% de tudo. Assim, eu sou meio complexionista, né, eu gosto de fazer tudo. É... Mas eu sabia que... Na primeira playthrough, jogando... Não 100% cego, mas relativamente cego. Eu ia perder coisas, especialmente com as de NPC. Ai, morri. Mas... Fiquei triste de ter perdido... Queria ter feito pelo menos todos os Remembrance Bosses de Final Boss. E eu quase fiz. Faltou esses dois. E faltou pro bobeiro, ó. Bom... Os dois eu tava bem perto. Ah... Chegar aqui. Pra cá. Ah, já tô vendo a Grace daqui. Não sei o quão... Sei que é tipo uma... Meio que uma Legacy Dungeon aqui. Aqui. Obrigado pelas mensagens. Tá dando upbolt na galera aqui. Eu vou fazer até o meu setup normal. O meu setup de boss fight. E tentar correr ali, meu maluco aqui. Será que tem uma exploração aqui, né? Deixa eu ver. Eu vou tentar correr. Vamos ver se... Se a boss fight for aqui... Se a boss fight for aqui, já... É de boa. Se for uma... Uma mini Legacy Dungeon. Que eu acho que vai ser. É isso mesmo. Vai ser uma Legacy Dungeon aqui. É... Pequena, até onde eu sei. Não é tipo gigante. Mas é. Esse aqui vai ter que ser feito... No outro episódio. Porque senão eu vou... Acabar trolando a reunião que eu tenho. Ah... Vou colocar aqui meu... No modo de exploração. E é isso aí. Ah... Então... Até... Próximo episódio. Depois do... Depois do meu trabalho. Fui. Próximo episódio. Pra ver... Obrigado.